Tipos de uso Uma vez conectado o equipamento ao veículo, podemos executar uma função automática para realizar a operação completa de manutenção do sistema de ar-condicionado. Ou, se desejamos, fazer apenas um ajuste. Executamos uma função independente, como por exemplo, a de recuperar seu gás refrigerante. A seguir, exemplificaremos cada processo de modo mais ilustrativo. Recuperação Com o equipamento conectado ao veículo, como se mostrou anteriormente, localizamos e pressionamos a tecla de função Recover no painel de controle e pressionamos a tecla Start, Yes, para iniciar o processo. A primeira mensagem que nos aparecerá na tela será a de limpeza interna, apagando, o que significa que se está limpando o gás refrigerante que se encontra nas linhas internas do equipamento Robiner. Apenas para quantificar o gás refrigerante que se encontra no sistema de ar-condicionado do veículo. Ao final desta etapa, o equipamento começará a recuperar o gás refrigerante e também se pode observar nos manômetros como as pressões presentes começarão a diminuir. Paralelamente, na tela aparecerão as mudanças na leitura da quantidade de gás refrigerante recuperado. Quando a leitura alcançar nos manômetros 0 PSI, automaticamente a bomba de vácuo funcionará por 10 minutos, para assegurar que se recupere 95% do gás refrigerante e compra com a norma J2788. Finalmente, o equipamento drenará o óleo recuperado no recipiente de drenagem, o que pode durar até 3 minutos ou mais. Em seguida, faça a leitura da quantidade de óleo recuperado, para que a mesma quantidade seja reposta na próxima recarga do sistema. É muito importante esperar a drenagem total do óleo. Caso contrário, poderemos provocar um dano irreversível no compressor do equipamento, inutilizando o mesmo por completo. Vácuo Para selecionar este teste, é necessário que o sistema de ar-condicionado, a que esteja conectado ao equipamento, se encontre completamente sem gás e sem nenhuma pressão nos manômetros. Sem isso, o equipamento não nos permitirá desenvolver o teste, evitando que ocorra algum dano na bomba de vácuo. Uma vez revisada esta condição, localizamos e pressionamos a função VACUM. Aparecerá na tela o tempo padrão do equipamento para a maioria dos veículos, que é de 15 minutos. Mas podemos programar o tempo de vácuo entre 1 e 99 minutos, utilizando o teclado numérico e depois confirmando o tempo escolhido, pressionando a tecla START e S. Durante o processo, é possível acompanhar o tempo fixado diminuir até atingir zero e o teste terminar. Injeção de óleo Justamente porque a função de injeção de óleo está relacionada ao vácuo gerado pelo sistema de ar-condicionado durante o processo vácuo, é que somente poderemos injetar um novo óleo no sistema se o processo de vácuo tiver sido executado. O modo de se controlar a injeção de óleo é pressionar pausadamente a tecla INJECT OLE, até nos certificarmos que a quantidade desejada de óleo novo foi transferida ao interior do sistema de ar-condicionado. Observação importante A quantidade do novo óleo que devemos ter disponível no recipiente de injeção deve ser maior que a quantidade a ser injetada, para evitar a entrada de ar no sistema. Localizamos e pressionamos a tecla de carga CHARGE. Em seguida, o aparelho mostrará uma tela indicando a leitura do equipamento, na qual, com a ajuda do teclado numérico, poderemos entrar com a quantidade de gás refrigerante especificada pelo fabricante. Você poderá selecionar por onde deseja realizar a carga, ou seja, pelo lado de alta, pelo lado de baixa ou por ambas. Por default, o equipamento realiza a carga pelo lado de alta. Nesta função também foi incluída a opção de injeção de óleo, que poderá ser aceita ou descartada pelo usuário. Para dar início à carga, pressionamos START YES e, em seguida, nos aparecerá na tela a quantidade de gás refrigerante que está sendo transferida ao veículo, até atingir a quantidade introduzida. É importante não tocar o equipamento durante este processo, já que podemos provocar erros na leitura da balança. Terminado o processo de carga, o equipamento nos pedirá que equalizemos as mangueiras, isto é, que estabilizemos as pressões e nos asseguremos que todo o gás refrigerante que se encontra nas mangueiras seja transferido ao sistema de ar-condicionado do veículo. Pressionamos START YES para iniciar a equalização. O passo seguinte será desconectar ou abrir o acoplamento do lado de alta e ligar o sistema de ar-condicionado do veículo, fazendo o mesmo funcionar em sua capacidade máxima. Em seguida, pressionamos START YES. Na tela, aparecerá a mensagem IGUALANDO PRESSÕES. O próprio equipamento, então, conectará de maneira interna as mangueiras do lado de alta e lado de baixa, permitindo que o compressor do veículo introduza a refrigeração no sistema de ar-condicionado. Ao final deste passo, a tela nos indicará que abramos a válvula do acoplamento do lado de baixa e desconectemos as mangueiras. Pressionamos START YES e aguardamos que o equipamento retire toda a pressão dos manômetros. Ao final desta etapa, aparecerá a mensagem de carga completa, onde veremos com detalhe a quantidade carregada no sistema de ar-condicionado. Processo automático. Ao selecionar esta opção no painel de controle do equipamento, seremos conduzidos através da tela a um processo de passo a passo das funções que queremos realizar. A primeira opção é se queremos fazer a recuperação, para a qual com as teclas START, YES ou STOP, NO, aceitaremos ou não esta função. Em seguida, nos será solicitado realizar um teste de vazamento. Este teste se embasa principalmente na queda de vácuo presente no sistema durante um período de 10 minutos. Se a leitura não se mantiver, o equipamento avisará a presença de vazamento. A última função é a de carga, onde será requisitado que especificemos o peso a ser transferido ao sistema. Cabe salientar que os processos serão executados pelo equipamento de formas iguais às já vistas anteriormente. Manutenção do equipamento. Para manter o equipamento sempre em boas condições de uso e também aumentar seu tempo de vida útil, é indispensável realizar dois processos que o próprio equipamento avisará quando devem ser realizados. Tais processos são a troca do filtro e a troca do óleo da bomba de vácuo. Sendo mais específicos, a troca do filtro será solicitada a cada 150 libras recuperadas, ou 68 kg. Já a troca do óleo da bomba de vácuo será solicitada a cada 10 horas de uso. Troca do óleo da bomba a vácuo. Para realizar a troca do óleo da bomba, pressionamos Menu e nos dirigimos com as setas de direção até encontrarmos a opção Manutenção da bomba a vácuo. Pressionamos Start Yes. Imediatamente será exibido na tela o tempo de funcionamento da bomba. Caso as 10 horas ainda não tenham sido utilizadas, será mostrado o tempo que falta para atingi-las. Pressionamos Start Yes para iniciar o processo. A bomba funcionará por 2 minutos para aquecer o óleo, permitindo assim a sua saída mais rapidamente. Ao final, poderemos ler a mensagem Drenar óleo usado e agregar 5 onças. Neste momento, abrimos a bomba e retiramos a tampa inferior. Observe como o óleo usado é drenado do depósito da bomba. Quando este não sair mais, coloque a tampa e, com a ajuda de uma garrafa nova, com seu respectivo tubo de enchimento, acrescente 5 onças ou 150 ml. Em seguida, pressione Start Yes e a bomba começará a funcionar. Na tela, aparecerá a mensagem Encher até a metade da mirila, que é o nível recomendado para que operemos a bomba corretamente. Ao atingir o nível desejado, retiramos o recipiente de óleo novo e colocamos a tampa de bronze novamente em seu lugar, apertando-a bem, já que, do contrário, poderemos provocar alguma falha no processo de recuperação do equipamento. Pressionamos, então, Stop No. Ao final deste processo, teremos outras 10 horas de uso para a bomba a vácuo. Troca do filtro de secagem A troca do filtro de secagem é muito simples e a executamos pressionando a tecla Menu. Com as setas de direção, procuramos a opção Manutenção do filtro e pressionamos Start Yes. A cerca do filtro de secagemules Verifique se as duas embalagens do novo filtro estão perfeitamente lubrificadas e colocadas corretamente em sua posição. Encaixe o novo filtro e aperte bem com as mãos. Pressione Start Yes se o número de série estiver correto e não tiver sido utilizado anteriormente. Feche a porta do equipamento e pressione Stop No. Seu equipamento estará pronto para recuperar outras 150 libras.